Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Arquivativo, certo galera? No vídeo de hoje galera, eu vou estar te mostrando aqui como é que eu lucrei 924 reais aqui, muito fácil no dia de hoje. Eu apostei 500 reais e vocês vão ver tudo direitinho aí, certo? Como é que eu lucrei esse valor utilizando essa análise matadora, cara, e muito lucrativa que eu usei pra lucrar esse valor aqui no vídeo de hoje. E outra, a confiança minha estava em 100% de eu ganhar essa partida, de eu ganhar essa aposta. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês a entrada que eu fiz no vídeo de hoje, beleza? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Aliás galera, eu já gravei o vídeo, tá? Já gravei o vídeo aqui antes da partida começar e eu vou deixar já já rolando o vídeo pra você. No vídeo galera, eu te ensino a fazer análise, beleza? Eu te ensino a fazer essa análise e você está aplicando tudo certinho. Mas é claro, só arrisca aquele dinheiro que você pode perder, esse mercado é muito arriscado e você pode perder o seu dinheiro. Mas eu fui galera com confiança, fui pra cima aqui da PagBet, certo? Que eu estou investindo meu dinheiro também na PagBet, beleza? É uma plataforma muito top e eu super recomendo aqui pra vocês galera. Na PagBet vocês podem investir com apenas 1 real. Através do Pix vocês depositam aí 1 real e ela também aceita depósitos por AstroPay, beleza? Os depósitos por AstroPay galera são de no mínimo aí 30 reais. Então você pode depositar por Pix e por AstroPay. Por Pix o mínimo de depósito é de 1 real e por AstroPay o mínimo de depósito é de 30 reais, beleza? Aqui galera, os saques e os depósitos são instantâneos. Então na hora que você fizer seu saque, você fizer seu lucro e você for sacar, na mesma hora você já recebe seu dinheiro por Pix ou por AstroPay, beleza? Você escolhe aí a forma de saque que você quer fazer aqui nessa plataforma. Na PagBet galera, há diversas modalidades de investimento. Tem até o FIFA aqui também, como a gente tá vendo que a gente pode estar investindo no FIFA. Tem basquete, tem vários outros, tem boxe, né? Tem vôlei, né? Esse joguinho aqui também que é do Ping Pong, tá galera? Que é o Ping Pong, certo? Então você pode estar investindo aí também em diversas modalidades. Uma delas como o Ping Pong, beleza? PagBet, acertou, tá pago. E galera, essa plataforma é confiável, super recomendo pra vocês a PagBet, beleza? A PagBet é uma plataforma super confiável que trabalha super direito aí com seus clientes, beleza? Então super recomendo pra vocês a PagBet, certo? Assim como eu, vocês podem estar ganhando também, lucrando a PagBet ou investir. Como vocês viram aqui, eu vou estar mostrando pra vocês aqui que eu lucrei no vídeo de hoje, investi 500 reais e lucrei aí um valorzinho, tá? Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês quais 500 reais de lucro que eu lucrei só hoje, tá, cara? Utilizando aqui as minhas análises, certo? Que é claro que vai ter na sala VIP, né? Essa alta assertividade aqui que eu vou estar mostrando pra vocês. Vocês vão ver também aí, galera, a odd que eu peguei. A odd que eu peguei. Cara, eu fui muito confiante pra essa entrada. Eu fui muito confiante pra essa entrada. Então veja no vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Galera, PagBet acertou, tá pago. Mas antes de começar, é claro, galera, eu peço que você deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações porque o canal está com a meta de bater 4 mil inscritos e também porque todos os dias, sempre em hora da tarde, eu trago vídeos novos aqui no canal. Será se a gente consegue bater 4 mil inscritos, galera? Então se inscreve aí. E bom, galera, antes de começar aqui o vídeo, eu quero dizer pra vocês, quero dizer aqui pra vocês que a nossa sala VIP já está disponível. Se você quiser saber mais informações sobre a nossa sala VIP e quiser lucrar assim como eu lucrei, que eu vou estar te mostrando o lucro que eu peguei hoje, o lucro que eu peguei hoje na nossa sala VIP, através da minha sala VIP, o meu número vai estar na tela nesse momento e na descrição do vídeo, se você quiser ser lucrativo. Não estou te prometendo nada milagroso. Apenas eu quero fazer vocês serem lucrativos nesse mercado, cara. Eu quero fazer com que vocês parem de quebrar sua banca nesse mercado, que é muito chato. Ninguém aguenta estar perdendo dinheiro pra esse mercado. Então venha hoje, galera, ser lucrativo com a gente. Galera, antes de eu estar explicando aqui pra vocês a estratégia de hoje, beleza? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês simplesmente porque eu sempre falo aqui pra vocês de análise pré-partida. Porque a análise pré-partida, ela é muito importante e aumenta aí sua assertividade quase 100%, beleza? Eu vou caçar aqui a partida, vou analisar e vou pegar uma entrada de 500 reais aqui, muito rápido aqui, só pra vocês verem, só pra eu provar pra vocês como a análise pré-partida, ela é muito importante, certo? Pra você estar lucrando nas apostas esportivas porque ela aumenta sua assertividade em quase 100%, beleza, galera? Eu vou pegar aqui como exemplo essa partida do Dinamo Zagreb versus o Assemilla, beleza? Que jogam agora pela Liga dos Campeões a partir das 4 horas da tarde, beleza? A gente vê aqui os últimos jogos do Dinamo Zagreb, certo? Tem tido uma média de gols muito top nos últimos jogos, certo? Eu vou aplicar aqui uma estratégia pra gols, estratégia de overgols nessa partida. Pra sair 3 gols simplesmente nessa partida, porque olha só, olha a média de gols aqui dos dois times, a gente vê aqui também nos confrontos direto que tem tido pelo menos 2 gols e meio aí, uma média de 2 gols e meio por partida entre essas duas equipes. Então eu vou estar aplicando aqui, certo? Eu sabendo disso, certo? Vendo aqui a classificação, as duas equipes. Então galera, as duas equipes aqui vão procurar primeiramente, tá ganhando aí, vamos buscar primeiramente uma vitória aqui nessa partida que é muito importante pra estar pelo menos encostando aqui ou estar ganhando o segundo lugar aqui do Red Bull Salzburg, beleza? Que joga também agora uma hora contra o Chelsea. Então, uma vitória aqui entre Mila e Dinamo Zagreb, beleza? É muito importante pra você, pra esses dois times aqui estar encostando aqui ou estar entrando no segundo lugar aqui, no lugar do Red Bull Salzburg. Então aqui galera, é muito top. Análise pré-partida, eu já tenho, olha só a noção que eu já tenho aqui dessa partida, só analisando aqui rapidão, fazendo essa análise aqui. Então eu vou lá na Pagbet agora e vou pegar uma entrada de 500 reais simplesmente aqui nessa partida. É claro galera, que mesmo assim, certo? Não é 100%, não é 100%, você pode perder também. Então aplique com moderação, trabalhe com moderação, só arrisque aquele dinheiro que você pode perder. Então vamos lá galera, eu vou pegar aqui pra sair 3 gols na partida, tá pagando odd de 1,85, essa odd de 1,85 eu vou lacrar agora, vocês vão ver, beleza? Eu vou pegar uma entrada de 500 conto pra gente estar ganhando aqui nessa partida, bora lá. Se eu ganhar eu vou pra 923 reais aqui, certo? Simplesmente aqui como vocês estão vendo. Então bora lá, bora pegar essa entrada. E tá aí galera, já já, rapidão aqui, certo? Eu volto com vocês pra vocês verem o resultado aqui dessa partida que eu tô muito confiante, eu sei que eu vou tá ganhando, porém, é claro que não é 100%. Mas com análise aqui, certo? Eu tenho até 95% de acerto de acertar essa partida aqui, certo? Mesmo a odd, estando aí em 1,85. Então eu volto já já com o resultado pra vocês. Voltamos aqui galera, e olha só a taxa de assertividade. Pegamos um green, beleza? Como eu disse pra vocês. Esse aqui galera, é só uma prévia, só pra vocês terem noção, a assertividade da nossa sala VIP. Só pra vocês terem noção. E olha aqui, tá galera? A gente pegou uma entrada, pegamos uma entrada aqui de 499 reais, beleza? 500 reais. E a gente lucrou esse valor aqui, beleza? Lucramos um pouquinho de dinheiro aí. Como vocês estão vendo aqui. Fomos pra 923 reais aqui na partida do Mila. Peguei um odd de 1,85. E por que galera, que eu coloquei esse tanto de dinheiro? Por que galera, eu tinha confiança, né? Eu tinha confiança nas minhas entradas, nas minhas análises. Só pra vocês verem aí, a assertividade que a gente tem, a assertividade que é a nossa sala VIP, beleza? Inclusive, se você quiser adquirir, meu número vai estar na descrição do vídeo. Se você quiser ser lucrativo assim como eu, beleza? Então tá aí galera, a importância da análise pré-partida. Então galera, esse daí foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Na verdade, né cara, eu ia gravar só um trechinho desse vídeo aí, só pra mostrar pra vocês, que a pré-análise, ela é muito importante, cara. E ela te dá quase 100% de acerto, a pré-análise. É muito importante a pré-análise. Mas eu resolvi trazer esse assunto do vídeo de hoje. Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações. Galera, eu tô aqui só com 1.164 porque eu peguei outra entrada aqui. Eu vou estar mostrando pra vocês. Peguei outra entrada aqui de 923 com o lucro que a gente pegou. Então é isso daí. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Galera, tamo junto. É nóis, é nóis, né? E aposta tá aqui que a gente, aposta tá aqui que a gente lucrou. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis, é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma